Olá, meu nome é Marco Antônio Fabra, eu sou certificado PMP do PMAI desde 2002, sou Master em Project Management pela George Washington University e sou professor em várias inscrições de ensino, como a FGV, Fundação Getúlio Vargas, e a PUC-RIE. Esse novo curso de preparação para a certificação PMP é um curso importante para você conseguir obter essa certificação internacional chamada PMP, que é Project Management Professional. Nesse curso eu vou te dar insumos e várias dicas para que você consiga passar na prova de certificação do PMAI. Nele nós vamos ter, além de exercícios, dois simulados que mostram o seu nível de proeficiência nessas áreas. Nessas questões, fique tranquilo porque todas elas são comentadas por mim mesmo. É uma certificação bastante reconhecida no cenário internacional e principalmente no cenário nacional. Se você está buscando um diferencial profissional dentro da área de ensinamento de projetos, essa é a sua hora. Faça o nosso curso, se prepare, nós temos, volta a falar, várias dicas para que você faça uma boa prova e se torne um PMP. Então, se você quer ter esse diferencial no mundo de ensinamento de projetos, que é a certificação PMP, esse é o curso que você tem que fazer. Aguardo vocês! Aguardo vocês!